Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Regis. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo e seja muito bem-vindos ao nosso canal. Se você gostar, não deixe de se inscrever, também deixe seu like e me siga nas redes sociais. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Será que a roubalheira nos packs do FIFA vai acabar com essa novidade? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, antes de falar sobre essa novidade, na mudança dos packs do FIFA 19, eu preciso introduzir vocês aí ao assunto, tá certo? Recentemente, pessoal, teve um problema na Bélgica, onde o pessoal lá determinou que as loot boxes são apostas. O que são essas loot boxes? São quaisquer caixas aí que você abra em games, que você não sabe quais os itens vão vir, que você não saiba qual a probabilidade de tirar determinados itens, sejam eles bons ou ruins. Essa semelhança é muito grande com o que nós temos hoje no FIFA, né? Você pode ver lá que a gente pode abrir packs, né? Com jogadores raros, mas você não sabe qual jogador vai vir, por exemplo, né? O Musa é um jogador ouro raro, o Cristiano Ronaldo também. Então, saber que vai vir um jogador ouro raro não quer dizer que você tenha uma chance maior, por exemplo, de tirar o Cristiano Ronaldo, o Messi ou até mesmo o Neymar. Então, na Bélgica, assim como na Alemanha e vários outros países da Europa, é necessária autorização para jogos de azar, né? E os jogos de azar, muita gente já relaciona com caça-níqueis, mas eu, na minha opinião, acredito até que um caça-níqueis é mais justo do que o FIFA, tá? Principalmente o sistema de packs, beleza? E aí, o que aconteceu? Essa regulamentação da Bélgica, que tem na Inglaterra, tem na Alemanha e vários outros países da Europa, começou a assustar a EA. Por quê? Caso a empresa não acate a essas alterações, por exemplo, suponhamos que a EA não mude o sistema de packs e continue usando esses loot boxes, né? Os packs sem probabilidades de tirar determinadas cartas, sem você saber a probabilidade do que vai vir naquele pack, né? Por exemplo, bom, nesse pack aqui de 100 mil coins, você tem 50% de chance de tirar um jogador com over 86 mais, 25% de chance de tirar um jogador com over 83 mais e por aí vai, sabe? Esse tipo de informação que nós não tínhamos, né? Até hoje no FIFA, beleza? E por que a EA tá mudando? Já já eu vou explicar o que eles vão fazer. Mais uma vez, nesses países aí que eu falei, abrir packs sem saber a probabilidade de tirar boas cartas, né? Então você não sabe corretamente o que você pode tirar num pack. Isso é definido como jogo de azar, pois teoricamente você precisa de sorte pra se dar bem, tá? Ainda mais porque os packs são comprados com FIFA Points e os FIFA Points são comprados com dinheiro. Então, tudo que envolve dinheiro, tudo o que envolve investimento financeiro pode ser relacionado com algum tipo de vício, tá certo? E isso é caracterizado como jogo de azar. Dentro do FIFA, né? Sempre tivemos esses packs e agora com a venda de FIFA Points a gente tem aí uma comercialização ainda maior. A EA tinha duas alternativas. Ou ela se adequava essas regras, ou ela teria que parar de vender packs, ou ela seria processada, ou o jogo seria proibido nesses países. Como a EA, mercenária que é, que a gente sabe, todo mundo sabe, não vai parar de vender packs, porque é uma das coisas que fazem eles ganhar mais dinheiro, tá? O que que eles fizeram? Eles vão tentar fazer uma adequação, tá? E aí o pessoal da EA, né, confirmou que vai divulgar as ODDs dos packs do modo Ultimate Team na próxima versão do FIFA, que é o FIFA 19. O que que é esse ODD? Serão probabilidades, tá? E quem que falou isso, né? O CEO, né, e vice-presidente da EA Sports, o Daryl Holt, né, durante a conferência Game Lab na Espanha, tá? Ele afirmou, para o Ultimate Team, quando você comprar um pack, vai saber o que está a comprar. Ou seja, você vai receber um certo número de probabilidade, né, de assets de ODDs que são garantidos. E vamos começar a divulgar esses ODDs dos packs, que vão te mostrar as probabilidades daquilo que você poderá receber naquele pack, tá? Isso já vai estar presente nessa próxima versão, que é o FIFA 19, né, como foi confirmado aí pelo Daryl Holt, tá? Porém, ele não revelou também como serão apresentadas essas informações de probabilidade, né? E hoje, vale relembrar aí que cada um dos packs pode oferecer uma enorme variedade de jogadores com diferentes ratings e níveis de raridade, tá? Então, a EA hoje não diferencia, por exemplo, o item raro. Por exemplo, uma carta de estilo de entrosamento ou uma carta de treino de elenco é raro, assim como é um jogador. São cartas ouro raro. Então, isso não é definido, isso não é diferenciado pela EA. A partir de agora, eles vão divulgar uma probabilidade. Como vai ser feito isso, a gente ainda não sabe. Vamos ter que esperar, tá? Mas eu quero que vocês entendam que não partiu da EA essa mudança. Não é o pessoal da EA que tá bonzinho, que agora, pô, vamos ajudar a galera, vamos ser mais justos. Não. Isso é questão de regras, regulamentações e problemas judiciais com países na Europa. Aqui no Brasil não importa, né? Aqui vale fazer tudo. Mas, no caso de alguns países da Europa, como a Bélgica, Inglaterra e Alemanha, não é bem assim. É preciso ter uma regularização, é preciso que você saiba o que você está comprando, tá certo? Isso tem problemas até com direitos do consumidor. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu já li sobre isso. Então, a partir de agora, a EA vai divulgar a probabilidade do que você vai receber nos packs. Não sabemos como que vai ser, né? Se realmente vai ser isso. Esse pack é 50% de chance de tirar um tote. Naquele pack é 60% de chance de você tirar uma carta com over 85 mais. Não sei como vai ser, vamos ter que esperar. Porém, é bom pra galera aí que gosta de comprar packs, né? Usando FIFA Points. Isso é interessante, porque aí você já vai saber que determinados packs realmente não compensam, apesar da gente já falar que não compensa comprar alguns packs. Agora, vocês vão ter a certeza mesmo que esses packs não irão compensar exatamente pela probabilidade que eles terão de tirar boas cartas. É óbvio que tem gente que é cagada demais. E abre um pack ali de 5k e tira um Cristiano Ronaldo, tira um Cristiano Ronaldo tot, totes. Isso daí são raras as exceções, né? E isso conta com sorte, então é jogo de azar. Eu mesmo sou cagadaço pra abrir packs, né? Você tem um ditado, né? Aquela brincadeira da música do Mamonas lá, né? Que numa chuva de xuxa no meu colo cai Pelé, eu sou esse cara que vai cair o Pelé no colo, eu não tenho sorte nos packs. Mas, apesar de ter sido algo entre aspas, obrigatório, eu acho que é legal porque vai deixar essa venda de packs mais justa. E eu acredito que a roubalheira nos packs vai acabar, porque muita gente, eu vejo vários streamers ou pessoas que investem no game, gastam milhões aí, não milhões não, não é exagero, mas gastam mundos e fundos de dinheiro aí pra abrir packs, pra comprar Fifapoints e acabam não tirando nada e isso é injusto. Então agora, pelo menos se o cara comprar, ele vai saber que a probabilidade dele é X de tirar uma carta boa e ele vai ter que assumir esse risco abrindo aquele pack, beleza? Então eu quero que vocês deixem aí no campo de comentários se vocês acham que isso vai ajudar, se vai melhorar, se realmente vai acabar com essa roubalheira que no FIFA é muito complicado essa parte do pack opening aí, da compra de packs, Fifapoints e tudo mais. Outra coisa que eu quero falar pra vocês antes de terminar o vídeo, pessoal, não hesitem em passar aqui no canal nas segundas, quartas e sextas, tá? Sempre ao meio-dia vai ter vídeo novo, então você pode chegar ali na hora do seu almoço, meio-dia, abrir aí a box do nosso canal que vai ter sempre um vídeo novo na segunda, na quarta e na sexta, beleza? Muito em breve a gente vai começar a fazer livestream, tá? Eu preciso combinar com vocês o melhor horário, já fiz algumas pesquisas e aparentemente aí é no período da noite, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço demais pela companhia de todos vocês do Mais da Escola aí, um grande abraço, fui! Tchau, 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 tchau.